Qual a sua avaliação sobre o depoimento do Lula para o juiz Sérgio Moro? Acredite quem quiser, né? Só isso que eu posso falar. E você, qual é a sua avaliação da audiência do Lula com o Sérgio Moro? Infelizmente, praticamente uma palhaçada com o nosso cidadão brasileiro que contribui. Você acha que faltou a verdade? Acho não. Eu praticamente tenho certeza. Baseado em tudo que a gente acompanha através da própria imprensa, da própria mídia e de todos os gêneros, a gente tem certeza de que ele praticamente simulou tudo ali. Achei contraditório em vários pontos, né? Várias perguntas sem respostas e uma mentira deslavada, uma cara dura. Qual a sua avaliação sobre o depoimento do Lula para o juiz Sérgio Moro? Olha, muitos têm uma visão, uns têm outras. Eu acho que ele fez a parte dele, o judiciário fez a dele também. Agora vamos ver a parte sentencial da coisa, né? Então cada um cumpriu o seu papel? Sim, eu acho que sim, cada um cumpriu o seu papel e o judiciário é que vai decidir, né? Está nas mãos do juiz, né? Qual a sua avaliação sobre o depoimento do Lula lá para o juiz Sérgio Moro? A vergonha, né? Na minha opinião. Não respondeu nada, se contradiz e simplesmente se fez de vítima. E a reportagem que o Jornal Nacional mostrou que foi recuperar em 2010, para quem viu, entendeu tudo. Cara, eu acho que é tudo mentira, velho. Completamente tudo uma farsa. O Lula não vai chegar e fazer prova contra ele, né? E ele, você vê que é uma pessoa inteligente, né? E no meu entendimento, eu acho que Lula é psicopata. Porque, presta atenção nisso aqui. Ele, já posto na cabeça dele, que ele é inocente de tudo o que ele fez. E qualquer uma pessoa normal, com o que é inormal, né? Ao analisar o governo dele e da Dilma, vê que eles deixaram isso aí, uma corrupção que não tem nem como a gente medir, nem como avaliar. Todas as grandes obras feitas pelo governo deles, né? Chega tudo tem corrupção. Tudo. E ele ainda acha que ele é o salvador da pata. Ele usou os prerrogativos de defesa dele, né? Agora tem que aguardar a justiça pra ver o que que decide.